Eu sou aluna de mestrado de gestão internacional aqui na Nova e venho apresentar a Impact Trip. A Impact Trip é uma agência de viagens diferente que faz turismo solidário. E o que é isto do turismo solidário? O turismo solidário é uma forma diferente de viajar que combina o turismo e o voluntariado. E desta combinação em vulgar, nasce um novo conceito que permite ao viajante aproveitar as suas férias ao máximo, contribuindo para projetos sociais nos sítios onde viaja. O que nós pretendemos é criar uma experiência diferente, única, em que o viajante pode conhecer novos locais em Portugal de uma forma muito mais autêntica, muito mais verdadeira, muito mais local. E o viajante solidário é um jovem ativo, que já faz voluntariado, faz desporto, faz projetos, tem vários projetos, que normalmente viaja em grupo e que não procura um tratamento de luxo. Este é um mercado em crescimento. O turismo em Portugal cresceu 8% o ano passado e existem mais de 1 milhão de pessoas a fazer voluntariado atualmente em Portugal. E nós pretendemos ser uma resposta a uma necessidade de mercado. Cada vez mais os jovens procuram experiências diferentes, de viagens diferentes, e as agências de viagens tradicionais não conseguem dar resposta a essa procura. E é aí que nós pretendemos ser uma alternativa jovem, diferente, irreverente e positiva, para criar experiências de viagens com propósito. Todos nós conhecemos jovens que vão para a Índia, que vão para Moçambique, América do Sul, à procura de viagens em que não vão só passear, não vão só fazer check numa lista de sítios por onde querem passar, mas querem realmente fazer voluntariado, contribuir para o desenvolvimento social e ambiental dos sítios por onde passam. E é essa a nossa proposta de valor, fazer diferença, fazer viagens onde os jovens deixam a sua marca, onde os jovens possam ter um impacto positivo nos sítios que os recebem. E nós somos um projeto inovador em Portugal, não existe nenhuma empresa que tenha este nicho de mercado, nenhuma empresa que faça o turismo solidário, existem muitas que enviam pessoas lá para fora, para esses destinos, mas não existe nenhuma que faça isto em Portugal, existe muito pouco na Europa. E por esta altura devem estar curiosos dos nossos programas, vou fazer uma breve descrição de cada um deles. Portanto, primeiro temos rotas de inclusão, em que vamos transformar 100 abrigos em guias turísticos alternativos, com uma parceria com a Universidade, eles vão ter formação e vão fazer tours em Lisboa, em que vão mostrar a sua visão da cidade a turistas. Depois temos Lisboa Pura, que é um programa de fim de semana, onde as pessoas podem visitar Lisboa, a cidade de uma forma muito mais autêntica, muito mais local, em vez de ir comprar o imã para o frigorífico, vão comprar um cesto de vimo à loja do Sr. Manel, e vão fazer também voluntariado à noite, para perceberem, para terem outra visão da cidade, que estão um bocadinho escondidas. Depois temos o Eco-mergulho, que é um programa ambiental, em que o viajante pode fazer mergulho, ver os peixinhos, as algas, os corais, mas também traz lixo do fundo do mar, lixo marítimo, cá para fora, para limpar o oceano. Depois também temos o Hades Holidays, que é um programa também de fim de semana, que combina o Eco-mergulho com vela, e é um projeto também solidário, em que as pessoas vão fazer vela, mas vão com crianças de instituições sociais e jovens deficientes, para fazer com eles desenvolvimento de novas competências. Temos o Living Portugal, que é um programa especificamente para estrangeiros, que é um programa de um mês, em que a primeira semana é no Porto, a segunda em Lisboa, a terceira em Évora e a quarta em Albufeira, em que eles vão aprender português de manhã e à tarde vão viajar e fazer voluntariado. E por fim, temos o Refúgio da Igualdade, que é um programa no interior do país, para lá de guarda, no sítio mais tranquilo de Portugal, provavelmente, onde as pessoas vão ficar alojadas diretamente numa instituição social e vão estar a apoiar a instituição em várias tarefas, desde pintar casas, arranjar o jardim, e vão também conhecer toda a região, todas as aldeias à volta, de uma maneira muito mais local, com guias locais também da instituição. Portanto, esta é a nossa proposta de valor. Queremos fazer viagens que façam diferença e convidamos desde já a serem viajantes solidários connosco. Obrigada. 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 Obrigada.